Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Santimente compartilha tendências semelhantes entre Terra Luna Classic e Dogecoin Terra Classic Luna, LUNC, tem sido notícia ultimamente por sua ascensão meteórica das cinzas. Lembre-se de que a moeda sofreu um dos maiores colapsos desde o início da criptomoeda, depois que a stablecoin USTC da Terra perdeu sua atrelagem ao dólar. As coisas pioraram depois que se soube que a Terraform Labs, TFL, lançaria um novo token e blockchain como parte de um esforço para compensar os investidores por suas perdas. No entanto, os apoiadores do projeto se recusaram a desistir dos tokens Terra Classic ao embarcar em várias iniciativas para reviver as moedas das cinzas. Tanto o LUNC quanto o USTC registraram um crescimento notável até agora, com o primeiro subindo mais de 265,8% em um mês, segundo dados da Coinjeco. Com o LUNC se destacando novamente, o principal provedor de análise de criptomoedas Santimente, detectou um padrão semelhante na moeda ao que aconteceu com o Dogecoin, Doge, durante seu grande pico no ano passado. As imagens abaixo ilustram uma estrutura semelhante no preço e volume atual do LUNA Classic com o do Dogecoin há um ano. De acordo com a Santimente, tanto a LUNA Classic quanto a Dogecoin tiveram uma fase inicial antes de encontrar uma consolidação plana. Depois disso, os ativos de criptomoedas tiveram rales maciços, iniciando a mania principal. Notavelmente, não é surpreendente ver um aumento no preço do LUNC porque algumas palavras-chave relacionadas à criptomoeda estão atualmente classificadas na primeira e na oitava posição das tendências sociais do Santimente, o que é outra indicação de grande atenção do público. Se a seguir, vemos uma queda no LUNC para cerca de 0,25 dólar centavos por 1. 000, seguida pela última etapa acima de US cifrão 0,8. Então podemos dizer com segurança que a multidão de criptomoedas realmente nunca aprende nada do passado. E é apenas uma questão de tempo até que uma cópia carbono do evento de hoje acontece novamente. Embora a Dogecoin não tenha encontrado nenhuma das controvérsias sofridas pelo LUNC, o valor da criptomoeda caiu massivamente de sua alta histórica de 0,73 dólares, mostram os dados da Congeco. No momento da redação deste artigo, o Doge está sendo negociado a 0,064 dólares, enquanto o LUNC está mudando de mãos em cerca de US cifrão 0,00035768. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!